Pega, 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 pega É papapá bem bonitinho no bico e naquele esquema Ela vem daquele jeito e já tá pronta pro programa Embraçada bem louca, chapada meia maluca Desse jeito que a tchutchuca sempre chora na madruga Deor mina que é chata, mas de madrugada Deor mina que é chata, mas de madrugada Não pinote nele, vem, vem, vem por dentro Embrazadão de mapoia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Chamou, convocou, então brota na base pirata Chamou, convocou, então brota na base pirata Vai foder na onda da bala, vai sentar na onda do bar Vai foder na onda da bala, vai sentar na onda do bar Vai foder na onda do bar Vai foder na onda da bala, vai foder na onda do bar E tu cair aqui na base Pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje É papapá bem bonitinho no bique naquele esquema Ela vem daquele jeito, já tá pronta pro problema Embrazada peluca, chapada meia maluca Esse jeito que a tchutchuca sempre chora na madruga Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Tem uma mina que é chata, mas de madrugada chora Não pinote nele, vem foder com ele Embrazadão de mapoia Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia Chamou, convocou, então brota na base pirata Chamou, convocou, então brota na base pirata Vai foder na onda da bala, vai sentar na onda dos braços Vai foder na onda da bala, vai sentar na onda dos braços Nós fode na onda do laço Nós fode na onda da bala, nós fode na onda do laço Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Se tu cair aqui na base, pode dormir essa noite Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Vou te dar essa moral, vou comer sua chota hoje Tchau, 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 tchau Obrigado.